Música Meu nome é Carla, tenho 37 anos. Eu conheci a Fernanda através do Facebook e achei muito interessante a ideia do curso que ela administrava. Eu comecei a segui-la no Instagram também, ver vídeos, fotos e eu senti que a Fernanda tinha algo diferente, que não seria um profissional que ditaria algumas regras em relação à forma de se vestir, ao estilo, à moda. E logo quando ela abriu o curso online e me inscrevia, a primeira questão que eu tinha em relação a como me vestir era eu achava que eu não tinha estilo e eu precisava dessa identificação. Através dos exercícios, logo nos primeiros exercícios que a Fernanda passou, eu consegui identificar. E foi muito legal essa experiência porque assim que eu consegui identificar qual era o meu estilo, é como se as coisas ficassem mais claras e óbvias para mim. As lojas que eu gosto são porque tem relação ao meu estilo, a decoração da minha casa, apesar de eu morar aqui com o meu marido, com o meu filho, tem um toque do meu estilo. Coisas que eu fazia instintivamente e agora eu consigo identificar por quê. E consigo agora passar isso através da forma de me vestir. Outra questão também que eu sempre tive é, apesar de gostar de cor, de gostar de estampa, eu só usava com neutro. Eu não sabia combinar cores, eu não sabia combinar estampas. Então, meu armário, que já é um armário de uma pessoa minimalista, ficava muito restrito. Agora eu consigo multiplicar esses looks, fazer novas combinações, sempre de forma harmoniosa e sempre dentro do meu estilo. Dentro de todas as outras coisas legais que tem no curso, nós também formamos um grupo. Nós somos um grupo. E dentro de cada realidade, de cada estilo, a gente troca informações, a gente troca opiniões, uma ajuda a outra. E isso a gente vem crescendo, a gente vem melhorando com o passar do tempo. Eu super recomendo o curso da Fernanda. Acho que todo mundo tem que fazer, porque é um autoconhecimento e é uma melhora de cada um. Eu ser melhor que eu mesma antes. A gente não tem que competir com ninguém, a gente não tem que seguir moda só por seguir. A gente tem que seguir nosso próprio estilo, nossa própria personalidade e melhorar, se sentir bem, estar feliz e estar com a autoestima lá no alto. Recomendo!